Eu sei que não vale nada, sei que tu também não presta Eu só quero tu socando, macetando, mexeré Para de fidelidade, o negócio é sucessagem Pode convidar tua amante que hoje vai rolar menagem Para de fidelidade, o negócio é sucessagem Pode convidar tua amante que hoje vai rolar menagem Hoje em dia é assim, hoje as coisas tá avançada Eu como sempre putão, levando várias pra casa Sou pitbull sem goleira, tô ligando mais pra nada E eu sei que essa bebela, não tá varia mentirada Por isso que eu tô comendo, na bandida da quebrada Que se tu te vem enganando, eu não perco na parada Não tenta lamentar, se você sair de casa Coração vazio, varia namorada Te substituo quando tu tá longe, quer vara Coração vazio, varia namorada Te substituo quando tu tá longe, quer vara Não vou te mostrar que minha Glock tá em cima da estante Boata, escondeu o batom da gostosa que eu comi ontem Eu te socando forte, te apadão descanto Prometendo fidelidade, lembrando das putas que eu comi ontem Te socando forte, te apadão descanto Te socando forte, te apadão descanto Eu sou DJ Luiz Silva, porra O queridinho das vloguerrinhas, tá ligado? Eu tu falo a mão, eu tu falo a mão, meu amor Eu é o LG, o cara que mais história música na internet, né? Um... E aí